Bom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Aerotrack, segundo de seguido, vamos embora, nós conseguimos, estamos aqui neste sítio, aqui, eu não consegui cargar aqui, só consegui cargar aqui, por isso nós vamos apanhar a carga aqui, vamos apanhar a carga daqui, para aqui, para cima, e depois demos aqui uma voltinha, até aqui fazemos isto, basicamente é isso, assim não se viagem, já se trata aqui como vocês podem ver, vai ser divertida, tu sei da list, Mas é, nós conseguimos, nós somos homens, nós partimos esta porcaria, vamos embora, só aí vai ficar uma estrada por ver que vai ser este bocado aqui, mas, sinceramente eu não estou muito preocupado com este bocado, se for preciso nós podemos voltar para trás no final da viagem, acho que há algo que eu não seja necessário, mas se vocês por acaso, depois vocês quiserem ver, aliás não, porque depois quando for para fazer aquela super viagem, supostamente, supostamente, eu vou passar por lá, não é, quando for fazer a super viagem até lá acima, por isso não temos de nos preocupar neste momento, o que nós neste momento temos de nos preocupar é sair daqui, porque isto não me parece que vai ser algo bastante interessante, fazer isto com carga, ainda por cima com as cargas que vêm dali, isto deve ser bastante engraçado, não é? Acredito, porque isto são curvas, pronto, mas, a parte boa é que a paisagem é fabulosa, não é? Mesmo, acho que está para ver. Pronto, temos aqui uma, eu vou bater no todo lado nesta viagem, estou já avisado, pelo menos nesta parte, eu devido ter dormido e não dormi, ops, durmo no barco. Ok, de que é que fronteira, nem sequer sabia que havia fronteira aqui, mas, pelo que parece também não existem muitos carros que vêm para aqui, pois, que cativo não é? Umas caragens, porquê tu caragens? Outra parte que nós, que também é boa é que nós estamos a ficar noite, só como estamos nesta parte, o sol nunca se vai chegar a pôr, ou seja, nós vamos fazer a viagem toda, pronto, basicamente dia, não mesmo dia, mas, o sol não se vai pôr, por isso, vai ser, pronto, praticamente todo dia, o que vai ser o ideal, não é? É assim, sinceramente, fazer isto com carga, eu não sei, sinceramente não sei. Eu não posso esquecer que estou sem carga, ou seja, eu não preciso ir tão covado aos lados. Olhem para estas subidas. E se o meu caminhão cai lá para baixo é o fim, literalmente, não dá, depois não dá. Também é interessante o facto de a empresa estar na Rússia, mas o resto está na Noruega. É um bocado estranho, porque a empresa não está na Noruega logo? Isto está muito complicado mesmo. Isto não está nada mais. Isto é tão íngreme para isto não conseguir andar? É tipo, sinceramente, nem sequer me parece, tipo, assim, tão difícil. A não ser que tivesse alguma coisa à minha frente, só que não é o caso. Ok, vamos ter a dia 10 que vamos explorar o resto da viagem. É tipo o sistema de... Como eu estou com as mudanças automáticas, isto não está a deixar... Isto não está a meter mais mudanças e essas tarefas. Devia estar, não é? Mas... Não está, porque sabe-se lá. Muito divertido, sinceramente. Estava pensando... Isso... Isto é bastante divertido. Mas, pronto... É assim, também... Esta parte aqui já é mais reta. Ok, agora finalmente se deu a começar. Não é que eu também quero aqui estar muito rápido, não é? Porque eu prefiro não me mandar do precipício. Mas, para o menos que consiga... Pronto. Andar a mais do que até acho que eu vou me explorar. Aquela parte ali à frente. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. É uma parte bastante complicada daqui. Ok, esta aqui acho que é das piores partes. Não sei se é a pior, mas... É... É uma parte bastante complicada daqui. Obrigado. Eu acho que vou passar para timelapse porque isto vai ser um bocado tedioso, penso eu. Por isso, venho já. Se inscreva no canal. 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 Voltar lá para baixo, para entrarmos em outra cidade, podemos dizer que estivemos lá e com essas gêmeas. Por isso, é isso que eu vou fazer aqui. Estes postos são muito irritantes mesmo. Tive de dar ali TP a bocado por causa do meu leolos. Basicamente também não me estava a precisar fazer manobras. Também. Eu precisava que não ia escapar daquela. Portanto, isto tem aqui um easter egg. Eu posso já vos dizer que tem um easter egg aqui. E até vos posso dizer como é que é. Na próxima rua em que nós vamos ver à esquerda, apesar de não aparecer no mapa que vocês podem ir em frente, vocês podem ir em frente. Aqui. Vocês aqui podem ir em frente e tem um easter egg lá em cima. Vou só dizer isso. Se vocês jogam, podem vir cá ver. Se não, jogam de onde olhar para poder saber que estão lá em cima. Ya. Por isso, com isto tudo, acho que só faltam mais 2 ou 3 episódios. Acho que são só 2 mesmo. Acho que dá para fazer 2, não sei. Não sei se dá para fazer a parte do Sul de Espanha em 2 episódios. A parte do Norte sabe que dá para fazer em 1, na boa. Agora a parte do Sul, eu tenho de ver se dá para fazer em 2 ou não, mas... Sinceramente eu acho que não. Vai ser um bocado triste, mas... Pois... Logo se vê. Porque o que acontece é que na parte do Sul de Espanha existem muitas... As cidades tipo não estão... Existem basicamente 2 caminhos para Barcelona e... Se não formos para Barcelona... Teríamos de fazer tipo um... O que dá para fazer é possível só que... Pronto... Mas a gente depois vai ver o que faz. É pronto, chegamos aqui. Isto tem só esta empresazinha. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e até mais. Fui!